O tema da minha apresentação, portanto, são as óbvias e divas no cuidar das doenças neurodegenerativas. Isto é uma apresentação que eu costumo fazer já há alguns anos, só que tenho um nome um bocadinho diferente. Eu acrescentaria este do cuidar das doenças neurodegenerativas para adequar a audiência que está aqui neste Congresso. Mas a verdade é que, originalmente, esta apresentação é sobre o uso das algas na alimentação humana, que é qualquer coisa estranha para muita gente, e acha logo que eu vou falar de sushi e que vou falar de comida asiática, mas são redondamente enganados. Não é esse o objetivo, não é incentivar a cozinha asiática. Em primeiro lugar, vou-vos apresentar o tema, em termos genéricos, o que é que são isto de macroalgas. Neste caso, macroalgas são aquelas algas que são grandes, que nós conseguimos ver sem necessidade de utilizar o microscópio. Já agora, dizer-vos que, além de ser professor na Universidade, primeiro é a minha formação. Eu sou licenciado em Biologia e doutorado em Biologia Solar e investigador. Sou um especialista em Ficologia, que é um especialista em algas. E, portanto, o meu tema são as algas. Não são as macroalgas, mas também as microalgas, que são aquelas que só se conseguem ver ao microscópio. Estas macroalgas são quase todas marinhas. Há umas poucas, muito poucas de água doce, mas são quase todas marinhas. E o que é que é isto? Uma coisa macro, uma coisa grande? Só para ter ideia, podem atingir 50 ou mais metros de comprimento. Podem ser organismos muito grandes. Pela cara que eu estou a ver da audiência, eu nunca me lembro de ter visto uma alga tão grande por aí. A verdade é que elas constituem as florestas subaquáticas e, como nós não costumamos andar debaixo de água, realmente ignoramos a existência dessas florestas subaquáticas. Estes organismos podem ter uma grande complexidade, mas nunca chega à complexidade de outros organismos, neste caso, de outras plantas, que têm dimensões idênticas e grande complexidade. As algas marinhas são taxonomicamente divididas em três grupos. O grupo das algas vermelhas, filo-rodófita, as algas castanhas, filo-crofita, classe P-oficia e as algas verdes, filo-clorófita. As algas vermelhas e as algas verdes pertencem ao reino planta. São plantas. As algas castanhas pertencem ao reino cromista e cromista quer dizer que têm clorofila C, que realiza a fotossíndese. É por essa razão que eles pertencem ao reino cromista. O consumo mundial de algas. O consumo mundial de algas é, nitidamente, um consumo virado para a alimentação. Mais de metade das algas são consumidas diretamente. A verdade, aqui há outras indústrias que precisam de macro-algas, como a indústria dos alginatos, a indústria das carras de nanas e a indústria do agar. Todos estes três compostos são compostos que nós chamamos de ficocoloides, ou seja, gelatinas extraídas de algas. E a indústria alimentar precisa muito, mesmo muito, destes ficocoloides. A verdade é que o uso direto na alimentação supera largamente todos os outros surtos tecnológicos, mas nós, na sociedade portuguesa, ficamos assim um bocado espantados com este número, porque não faz parte da nossa tradição o consumo de algas. Então, haverá outros países em que isso acontece. Eu agora queria fazer uma curtíssima interação com a audiência e com vocês, só para me dizerem qual é a vossa expectativa dos países que vão aparecer agora de seguida nos slides. Qual é que são os dois grandes países consumidores de algas? O Japão e a China. Ok, vamos ver se acertaram essa. Ok, exatamente, acertaram. Portanto, passam à fase 5 do concurso. Vou brincar convosco. Mas serão os únicos países consumidores de algas? Mas, naturalmente, que não, são os dois, apesar da China, em particular, ser um país que tem população imensa, que poderiam comer as algas todas, mas não são os únicos. Todos os países da zona do Sudoeste Asiático, todos os países da zona do Pacífico, nomeadamente as Ilhas, Nova Zelândia, Austrália, são todos eles países grandes consumidores de algas. Agora, a minha questão é esta. Vocês estão à espera que naquela lista apareça algum país europeu? Sim, vamos ver. Portugal não, não aparece. Portugal não aparece, mas aparece a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Islândia e a França. Estes são os grandes países, grandes países não, grandes consumidores de algas. Alguns deles são grandes, outros nem por isso. Mas a verdade é que falha aqui, nitidamente, a Península Ibérica, para não estar só a usar Portugal, não consome de algas. Falta aqui Portugal e Espanha e é estranho que isso aconteça, mas há razões que explicam e uma delas não é não termos algas. Temos órgula costeira, temos 1.700 e muitos quilómetros de zona costeira, incluindo os dois arquipélagos em Portugal Continental, e portanto, órgula costeira é coisa que não nos falta. Temos muita órgula costeira e, portanto, temos muitas algas. E a função destas minhas apresentações, normalmente que eu costumo fazer num workshop, que é o Workshop Algas à Mesa, para mostrar às pessoas que as algas não são coisas estranhas, todos nós podemos consumir algas. Digo que Portugal não precisa de comer algas, obviamente, historicamente, não tem razão de comer algas, porque tem uma agricultura muito boa, produtos agrícolas muito bons, e, portanto, nunca teve necessidade de experimentar essas coisas. Avançando, porquê consumir algas? Qual é que é o grande benefício nutricional do consumo de algas? Tem a ver com o seu aporto em diversos compostos nutricionais, começando logo o principal composto, aquele que tem a maior porcentagem, que são os delícios, ou seja, os açúcares. E ficam logo todos, sobretudo os nutricionistas, ficam logo preocupados com esta porcentagem enorme de açúcares que as algas têm. Mas eu esclareço logo, não se preocupe, nunca ninguém vai engordar com estes açúcares, porquê? Porque estes açúcares que as algas têm são açúcares de cadeia molecular muito longa, e o nosso sistema digestivo não tem as enzimas necessárias para cortar essa cadeia molecular. E, portanto, comportam-se como fibras hidrossolúveis, portanto, têm praticamente zero calorias. Portanto, em termos calóricos é quase insignificante. Mas voltam os nutricionistas a dizer, então se isso não tem calorias também me interessa comer. Não, interessa porque as fibras hidrossolúveis são importantes para regular o trânsito intestinal. E estas fibras hidrossolúveis derivadas das algas têm uma característica adicional. Têm muitos estes de sulfato, e estes estes de sulfato têm muitas bioatividades, sobretudo aquelas que protegem o nosso sistema digestivo de doenças, nomeadamente a nível tumoral. Portanto, o consumo regular de algas começa logo por aqui ser benéfico para regular o trânsito intestinal e para evitar problemas de saúde ao longo da vida. Depois, naturalmente, sendo adivinados marinhos, têm muitos minerais. O mar é coisa que não falta, são minerais, portanto, a riqueza em minerais reflete-se na composição das algas. Têm conteúdos proteicos relativamente grandes, depende de espécie para espécie. Só que as proteínas que as algas têm são chamadas de proteínas biodisponíveis. Quer dizer que são proteínas cuja digestão é fácil, cuja energia necessária para a sua absorção no sistema digestivo é pequena. E, portanto, é muito vantajoso consumir este tipo de proteínas. Porquê? Porque as proteínas, comparativamente às outras proteínas vegetais, que são consideradas as ideais, que são as proteínas das leguminosas, as das algas têm uma vantagem incomparável. É que são, de facto, biodisponíveis, coisa que as das leguminosas não são. As proteínas em si são importantes na nutrição, mas a energia que nós gastamos para as consumir faz também muita diferença. Lembram-se o que é consumir uma fajoada à transmontana e a dificuldade que é digerir essas proteínas da fajoada à transmontana é demorada, lenta, porque não é biodisponível. As algas não têm esse problema. Depois, têm uma composição lipídica baixíssima às algas. E essa composição lipídica, apesar de ser baixa, é fundamental, porque são exclusivamente os PUFAs, ou seja, os poliinsaturatos. São os ômega 3 e o ômega 6, fundamentais ao correto metabolismo do nosso organismo. E, portanto, a origem dos ômega 3 e ômega 6, normalmente nós pensamos assim, queremos consumir ômega 3 e ômega 6, para termos uma nutrição correta, pensamos em quê? Vamos ingerir peixe. O peixe não se sintetiza, os animais não se sintetizam ômega 3 e ômega 6. Portanto, eles têm que ir à procura da fonte original, que são as algas. Portanto, os peixes comem o fitoplântano, que são micro algas, comem as macro algas, e aí é que eles têm o aporte de ômega 3 e ômega 6. Portanto, se nós formos diretamente à fonte, temos um benefício muito maior, e assim protegemos até o stock de peixes, que nós todos sabemos que cada vez está a ficar mais pequeno, há restrições ao consumo de peixes, há restrições à apanha de peixes, e, portanto, as algas constituem uma alternativa mais direta. Atualmente, nós estamos muito focados não só nos compostos nutricionais que as algas têm, mas, sobretudo, nas bioatividades que as algas têm, nomeadamente a nível dos compostos antioxidantes. Os compostos antioxidantes são fundamentais em qualquer tipo de doença neurodegenerativa. E não só para aquelas pessoas que têm doenças neurodegenerativas, as pessoas que não têm esse tipo de doenças, que há muitas, também beneficiam com o consumo de algas, beneficiam com o consumo de antioxidantes, porque retarda o envelhecimento. E, portanto, temos, teoricamente, uma probabilidade, uma extensão da vida maior, caso a nossa alimentação seja rica em antioxidantes. e, portanto, a nossa alimentação seja rica em nutrição já está local.